Nunca uma campanha política esteve tão perto de você. Aqui você pode interagir, baixar arquivos, dar ideias. Faça do nosso site a sua janela para o futuro de Pernambuco. Acompanhe de perto tudo o que estamos criando na nossa caminhada rumo ao Senado. Participe da nossa campanha a qualquer hora e em qualquer lugar. Vamos juntos, juntos para continuar melhorando o nosso Estado.